Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, quero ter um papo sério aqui com vocês, um papo meio desagradável, mas acho que ao mesmo tempo um papo muito necessário, porque tudo que a gente presenciou hoje não foi à toa, tudo que a gente presenciou hoje não foi do nada, tudo que a gente presenciou hoje foi com muita intenção, e uma intenção que eu acho extremamente negativa, né? Por isso que eu vim aqui trocar uma ideia e alertar vocês. Eu acho que o papel do produtor de conteúdo também não é só dar opinião, fazer análise, dar informação, mas também alertar sobre situações extremamente desagradáveis que estão acontecendo com o clube. Seguinte, vamos lá. Quando sai a primeira informação, lá do Jorge Nicola, que o Atlético teria interesse no Dudu, e que o Cuca estaria convencendo o Dudu para vir para o Atlético, tenta pensar, como você acha que o Jorge Nicola chegou nessa informação? E qual a intenção que alguém passou essa informação para o Jorge Nicola? Porque, gente, vamos ser sinceros, em nenhum momento a realidade do Atlético chegou perto de ser um jogador como o Dudu. E não porque o Dudu é maior que o Atlético. Não é isso. O Dudu, ele tem um vencimento, que o vencimento do Dudu, entre direito de imagem e entre salário ali, que pinga todo mês no bid, o Dudu custa 25% da folha do Atlético. O Dudu custa 25% da folha do Atlético. Sabe? Então, assim, Ah, mas está em baixa. Ah, mas está lesionado. Ah, mas está aquilo. Aí você vai ligar para o staff do jogador e fala com o staff do jogador. O staff do jogador quase dá risada da tua cara. Porque, cara, assim, o Dudu, ídolo zaço no Palmeiras. O Dudu está voltando de lesão num momento que o elenco do Palmeiras vai perder o seu principal jogador, que é o Hendrick. O Dudu é um cara que tem uma relação ótima com todo mundo no Palmeiras e em nenhum momento pensou isso aí. Então, assim, como surge esse tipo de informação? Por que surge esse tipo de informação? Agora a gente não está debatendo a atuação patética do Atlético contra o Ipiranga. Agora a gente não está falando como o Atlético vem jogando mal. Como o Atlético cai em basicamente todos os números no trabalho atual em relação a um trabalho que tanta gente deu porrada que foi o trabalho do senhor Wesley Carvalho. O trabalho do senhor Wesley Carvalho parecia o pior do mundo e você tem todo o direito de não gostar. Mas se você não gosta você tem que ter o mínimo de coerência para entender que em muitos pontos a gente está pior. Entende? Então, assim, é lamentável ver esse tipo de manobra. É lamentável ver que tem gente dentro do clube criando cortina de fumaça. Hoje a gente presenciou uma das maiores cortinas de fumaça que eu vi no Atlético. Aí, óbvio, o torcedor ele quer ver um Dudu vestindo a camisa do Atlético. O torcedor quer ver um Rony vestindo a camisa do Atlético. Eu também quero. Sabe? Mas no final das contas vender um cenário irreal para a gente ignorar um cenário que é super real que é o Atlético jogando mal é mau caratismo. É mau caratismo. O torcedor não merece isso. Porque eu acho que de alguma maneira isso não passa de enganar o torcedor. Sabe? Usar a emoção do torcedor a expectativa do torcedor todo o roteiro que vem sendo criado de investimento de 100 milhões superávit de venda de bento para alimentar um sonho que hoje ele é irreal. Sabe? Ao ponto do Petralha se reunir com o Cuca não é para chegar num denominador comum em valor de jogador. Para o Petralha se reunir com o Cuca para deixar muito claro a gente tem um limite financeiro e a gente falava isso desde o Cuca antes de o Cuca chegar. O Atlético iria abrir mão de toda a política financeira de tantas temporadas porque um técnico está chegando agora? Óbvio pode aumentar o investimento como aumenta a cada janela mas contratar um jogador de um milhão é uma ruptura muito grande de tudo que vem sendo planejado há muito 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 tempo. Aí você também tem o caso do Rony tu mexe no coração do torcedor tu está falando de um ídolo um cara que fez gol recente de um dos maiores títulos da história do clube isso não é legal não é legal volto a dizer ah mas a imprensa ah mas sei lá o que a imprensa pode até comunicar que existe um interesse só que só de existir um interesse só de fazer o clube perder tempo porque desculpa ficar com o papo de Dudu e ficar com o papo de Rony é perda de tempo pra mim já está extremamente errado pra mim não deveria acontecer e volto a dizer ninguém é maior que o Atlético gente o profissional pode ser o maior vitorioso do mundo ninguém é maior que o clube Atlético Paranaense pra criar esse tipo de cenário pra criar esse tipo de picuinha pra criar esse tipo de questão desagradável é muito desagradável ligar pro empresário e ouvir porra é impossível o jogador vir pro Atlético porque cara tá se vendendo uma realidade que não existe mesmo com o SAF o Petralha já deixou claro a ideia do clube vai continuar sendo de revelar jogador de descobrir talento lapidar e vender eu sei que muitos querem que o Atlético tenha um mercado agressivo quero que muitos tenham um mercado potente mas no fim das contas meu véio mas no fim das contas a realidade ela é outra e quando você tem uma realidade ou você abraça uma realidade ou você fica revoltado dando burro na parede a realidade tá mudando a cada temporada lembra em 2021 como era nosso mercado era mercado de 5 milhões 4 milhões de reais hoje a gente já faz contratação de 20 de 25 hoje a gente paga salário de 400 500 mil antes não passava de 100 140 então assim acompanhar o processo que o Atlético tá vivendo no mercado da bola acompanhar o processo que o Atlético tá vivendo de se solidificar financeiramente ao ponto de fazer grandes investimentos é algo que o torcedor ele precisa entender passo a passo se o torcedor não comprar esse passo a passo vai ser sempre um processo frustrante porque porque essas cortinas de fumaça vão continuar aparecendo porque vai ter muito profissional entendendo que pode enganar o torcedor do Atlético e no final das contas não pode cara não pode volto a dizer absolutamente ninguém é maior que o Atlético pra ficar criando esse tipo de cenário esse tipo de picuinha e que no final das contas acaba parecendo que o Atlético é um clube incompetente porque o torcedor vê lá porra interessado no Rony interessado no Dudu mas não trouxe ninguém aí vai trazer um jogador sei lá de outro mercado de outro momento de carreira de outra idade de outro nível aí vai aparecer o torcedor do Atlético tá vendo o clube enganar o torcedor só que no final das contas quem tá enganando o torcedor é essa informação se protejam gente o Kudê ele falou algo muito claro saibam escolher a informação que chega até vocês e volto a dizer não tô falando de nenhum profissional de comunicação mas tô falando de como as notícias surgem sabe não tá errado que o Atlético tem interesse no Rony mas a partir do que o Atlético vai mudar uma realidade financeira de 500 mil pra um jogador que no total pode ganhar quase um milhão e meio a partir de nada a partir de nada então assim falo isso com todo carinho do mundo com toda assim todo cuidado do mundo alguém que sempre teve muito cuidado com a informação aqui com vocês porque no final das contas a última coisa que eu quero é ser irresponsável com notícia e eu acho que quando você é irresponsável com notícia você tem um efeito dominói gigante isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum tá bom forte abraço tamo junto a nós